Tomar anticoncepcional e o uso do cigarro faz mal à saúde? A associação de anticoncepcional, fumo e bebida alcoólica, pode levar a uma maior predisposição, a uma maior tendência a ter trombose. Porque são fatores que a gente chama que são colaborativos e se somam para o aparecimento da trombose. Principalmente o anticoncepcional e o fumo. Quando associados, é um risco bem maior. Depende também do nível hormonal, do tipo de pílula, do tipo de vida que cada mulher leva e o álcool também é um fator predisponente.